Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Fugilhões. Neste programa queremos convidar você a fazer um passeio conosco pelo mundo, pelas nações e ver como Deus nos sentiu todas as nações. Como o Espírito Santo e o Sofato Senhor tem despertado as nações. Como Ele está falando as pessoas da sua igreja dentro da terra. Para que sejam prontos, vigilantes, aguardando a vida do Senhor. No programa de hoje, teremos uma pessoa muito amada, muito especial para estar falando sobre a adoração das nações. Helena Valdez estará conosco e o Senhor vai nos falar com tudo em seu coração. E deixe o seu coração a Deus, o Espírito Santo e o Padre, e o Espírito Santo e o Espírito Santo e o Espírito Santo. O programa dos Mudeões está conosco. em sua vida, os religiosos estão condenados por nosso corpo de Cristo. O Espírito Santo e o Espírito Santo desculpamento na terra, porque vemos as aspolações, vemos as catástrofes, vemos os problemas, vemos as guerras, os rumores de guerra, vemos tanto ódio, vemos tantas coisas tristes, tanta miséria, vemos pobre, vemos doenças, pestes, mas no meio de tantas notícias boas, nós temos tantas notícias boas, vemos Deus assistindo, o Senhor trabalhando, o Senhor levantando em sua igreja este grande exército, com exércitos homens e mulheres, homens, crianças, adolescentes, prontos a seguir o Senhor, a estar 24 horas em sua presença. Vamos ver no programa hoje de como Deus está falando as notícias, como Ele vem nesse que está, tanto em todas as enumerações, tantos pastores, quanto o próprio pessoal da igreja, como está começando a ser no coração, numa situação, um entendimento de que vivemos em todos os próprios tempos, em que não só a igreja, não só a Bíblia, nos vizinhos, mas até mesmo aquilo que está acontecendo a nossa forma. A própria ciência, os homens, os que estudam, estão percebendo que estamos chegando ao fim do nosso tempo. Estamos vivendo um tempo muito especial. E eu gostaria que você assistisse comigo ao inviter sobre a nossa viagem ali em Montevideo, como na Igreja Assembleia de Deus, em Montevideo, Deus nos guiou a estar ali com o pastor Lexus, a sua família tão especial, seu pai, sua mãe, seu pai, que é um escritor de livros do pastor. Ele diz o início, que já escreveu mais de 52 livros. E como é tão maravilhoso o que ele tem por ali, no Uruguai, na cidade de Montevideo. Assim se contou. Em Montevideo, no Uruguai, os pastores Paulo Sintra e Ângela Valadão puderam participar de um culto maravilhoso onde o Ministério de Ideões pôde ser apresentado. A presença de Deus trazia lágrimas e entrega da Igreja. Os pastores ouviram lindas histórias do começo do Ministério no Uruguai. Os irmãos também mostraram a expectativa quanto ao avivamento que está prometido nos tempos finais. A pastora Ângela Valadão apresentou a estratégia das torres de oração e adoração 24 horas. Em seguida, pastores e líderes foram ungidos de ideões. Oremos pelo Uruguai e para a crescente igreja naquele país. Música Muito bem. Você assistiu, pode ver aí como que Deus está assistindo nas questões. Neste ano de 2011, Deus trouxe ao nosso coração a importância que podemos ter porque em toda América do Sul. Temos em todas as capitais. Começamos bem no território, bem na pontinha da América do Sul, pela Argentina, em Buenos Aires e no Uruguai. E você pode perceber que estava conosco o pastor Raul Raul Sánchez de Chile. E o pastor Raul estava mostrando a notícia para que este ano de 2000. E os irmãos, porém, em São Paulo, 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 em São Paulo. E também, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo. E também, em Vila Alemanha. E queremos depois passar para vocês também, pode contar com o sonho, o filho e os filhos aqui da Coração. Eu quero convidar você também para ver a nossa agenda, aonde estaremos neste próximo mês e, quem sabe, você vai estar conosco, assista e avance. No dia 7 de junho tem reunião de fogo às 7h30 da noite no Salão Ágape, da Igreja Batista da Lagoinha. O endereço é Rua Manuel Macedo, número 360, no bairro São Cristóvão. Outras informações pelo telefone 3429-1400. Você deve anotar que é o nosso convidado especial para os nossos seminários. Os seminários presentem o que acontece nas cidades, onde vamos implantar as ruas. Então, trazemos uma apresentação do que seja o ministério e os conselhos de pastores são contados, as denominação de todas são contadas, os crentes, de um modo final. E nós devemos ter um seminário na sua cidade. Basta que você nos escreva e nós vamos ter a possibilidade de agir a nossa cidade. E depois que eu estou lembrado em trigo, depois que o ministério era infantil, quando nós todos nasciam, então nós temos os convidados, os congressos regionais. O congresso é para todo o estado, para alcançar as cidades, aquele estado brasileiro, ou podemos ter também congresso internacionais. Como por exemplo, o senhor Deus, agora no mês de julho, ele é o primeiro congresso internacional para alcançar as cidades, e eu convido a você para que esteja orando com você, porque eu não estou, porque não é meu ministério, não é, nós não falo, sim, então a sua manhã já está fazendo alguma coisa, mas é o próprio congresso, de uma maneira tão grandiosa, ele conta você, assim, também, ele nos dá oração, ele nos dá adoração. Bem, nosso programa está muito especial, nós vamos para o breve e tal, e voltaremos com a nossa comunidade especial, para publicar-nos sobre a oração dos padrões e das cidades. Eu estaria bem, muito feliz, muito bom.